Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, o seu programa diário de notícias de games E hoje é segunda-feira, dia 20 de junho, pós a não E3 do Voxel Muito obrigado a todos que acompanharam a gente Tem muita coisa ainda pra rolar, ainda vamos ter eventos Então fique ligado aqui no canal, hein? Muito obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aqui no YouTube E também no nosso podcast, o Sidecast Todos os links estão disponíveis aqui embaixo na descrição Então não deixe de baixar e ouvir Bom, sem mais delongas, bora pras notícias Bom gente, o Playstation Plus está com uma novidade A gente vai falar dos dois serviços aqui, das duas plataformas, Xbox e Playstation Vou começar pela Playstation Plus Playstation Plus está com uma novidade aí, pois é A partir de agora, quando você adicionar um jogo na sua wishlist, lista de desejos O sistema vai te avisar que o jogo entrou pro catálogo da Playstation Plus Seja na Extra, na Essential ou na Deluxe Isso é muito legal, porque o que que acontece? Você deixa de gastar dinheiro Na prática é o seguinte, você vai lá, vai comprar um jogo Aí você decide que não quer comprar naquela hora, vai esperar uma promoção ou algo assim E coloca ele na lista de desejo Se por acaso o jogo entrar pra lista de catálogo da Playstation Plus Você vai ser notificado pelo Playstation 5 ou pelo aplicativo que você tiver no celular, né? O Playstation App E você não vai gastar aquele dinheiro Sei lá, você sem querer vai lá e compra e aí sai na Playstation Plus, sabe? Tem sempre aquilo Então agora você vai ser avisado por uma notificação Essa informação foi divulgada pelo Push Square Que reportou que alguns usuários estavam falando sobre essa questão aí Porém, ainda não foi divulgado Pelo menos não tem nenhum registro De que o usuário seja avisado Se o jogo for sair do catálogo Como a gente sabe, o Red Dead Redemption 2 vai ficar pouquinho tempo no catálogo aí E já vai sair Então não temos informações sobre se os jogos vão ser anunciados ali Por essa notificação quando forem sair também Agora falando do Xbox Você, já que a gente tá falando sobre não gastar muito dinheiro Tá tendo uma promoção bem legal Lá no site do Xbox Que é o Promoções Desbloqueadas Com descontos de até 85% Então, fique ligado Eu vou colocar o link aqui na descrição Tanto da notícia do Voxel Quanto do site do Xbox Tendo essa promoção Tem vários descontos de jogos grandes Jogos legais Então é sempre bom a gente aproveitar a promoçãozinha E o Voxel ajuda vocês a gastar menos, né? Então, sigam aqui na descrição E solta o like aí pra nós Ajuda a gente Bora pra próxima notícia Bom, gente Tá rodando aí na internet O PlayStation 5 Slim Não, calma Não é o que vocês estão pensando É um PlayStation 5 Slim Que foi criado por um YouTuber Pois é Ele usa resfriamento líquido aí No console que ele criou Mas vamos falar dele aqui, ó Um YouTuber especializado em tecnologia E projetos caseiros Chamado Do It Yourself Perks Resolveu criar uma versão reduzida Do PlayStation 5 Usando resfriamento líquido Vemos uma redução de tamanho Impressionante para o console Que é conhecido pelo grande espaço Que ocupa, né? Já a gente sabe Que o PlayStation 5 não é pequeno O projeto muda bastante o visual Saindo do seu estilo torre Com abas pronunciadas E vira um retângulo achatado Bastante discreto E fácil de esconder Bom, o vídeo tá aí na tela pra vocês Mas o vídeo completo Eu vou deixar aqui na descrição Se vocês quiserem assistir depois, tá? Mas tem um pequeno cheat aí Vamos dizer Quem assiste tudo Vai perceber que a solução Envolve algo Que pode ser considerado Uma pequena trapaça Pra deixar a unidade de processamento E as memórias No espaço tão reduzido O YouTuber levou a fonte E as peças de resfriamento Pra uma parte separada Que tem um tamanhozinho Mais considerável Essa segunda parte é escondida Pra oferecer a ilusão De um console minúsculo Mas é algo que nós jogadores Teríamos que lidar Se fosse um design oficial De um Playstation 5 Slim Pois é, né? Deu uma enganadinha ali Mas ficou até bonito, né? Vocês viram aí no vídeo Pra quem não viu Tá aqui na descrição O pessoal que tá ouvindo a gente Pelo podcast Tá tudo aí na descrição Pra vocês acompanharem depois, tá? Bom, gente E vocês? Vocês acham que vai ser lançado Um Playstation 5 Slim Ou um Playstation 5 Pro Em breve? Você acha que é necessário já Esse tipo de evolução? Comentem aqui embaixo O que vocês acham A gente adora ver a opinião de vocês E bora pra próxima notícia E apesar de termos passado Da nossa época da não E3 Ainda temos eventos Pois é A Nintendo anunciou Que na quarta-feira Às 11 da manhã Teremos um Direct Só que é focado Em Xenoblade Chronicles 3 Que é o próximo Grande lançamento aí Da Big N Lembrando que a gente já teve Um grande lançamento Que foi o Mario Strikers Que em breve tem análise Aqui no Vox Eu não perco Bom, a apresentação do Xenoblade Vai ter aproximadamente 20 minutos E promete novas informações A respeito da sequência Da série de RPG Que vai chegar no dia 29 de julho O jogo foi desenvolvido Pela Monolith Soft E promete um vasto mundo Pra explorar E traz novos protagonistas Noah e Mio Que são membros Das duas nações opostas De Kives e Agnos Bom, gente Essa Direct foi anunciada Em meio a rumores De que a Nintendo Teria sim Uma Direct grande Pra anunciar em breve E que ocorreria Lá no final do mês Lá depois do dia 25 Mais ou menos Na próxima semana Quem sabe Então Fiquem ligados Aqui no Vox Que se tiver Direct Na Nintendo A gente vai estar Postos pra fazer Não percam Nada aqui no Vox Bom, pessoal Esse foi o nosso Fast Travel De hoje Segunda-feira Dia 20 de junho Muito obrigado a vocês Que acompanham a gente Deixa o like Pra ajudar Naquela divulgação legal Manda o Fast Travel Pros amigos Confiram todos os conteúdos Que a gente fez Da Não E3 2022 E mais uma vez Muito obrigado Por vocês estarem com a gente Sempre Principalmente nos chats A gente não teve O papo da redação Na semana passada Que a gente ganhou Uma folguinha A gente fez Mais de 24 horas De lives Se você juntar Todas as lives Da Não E3 Então o pessoal Ganhou uma folguinha Mas nessa sexta Tem papo da redação De volta Então não perca Nada aqui no Voxel Eu sou o Juan Vocês podem me seguir Nas redes sociais Arroba Ruasegret No Instagram E no Twitter Eu vou ficando por aqui E até amanhã Eu vou ficando por aqui no Voxel Eu vou ficando por aqui no Voxel